O frio apertou aqui no Brasil, pelo menos na região sudeste, e a Insider oferece um verdadeiro arsenal pra te esquentar. Começando pelo meu favorito, o Heavy Hood, o casacão pesado, com capuz e bolso frontal, que é feito de viscose de reflorestamento e elastano, ele estica. Apesar de ser mais pesado, regula a temperatura corporal, não fica um bafo aqui dentro, também desamassa no corpo e não desbota com as lavagens. O casacão vem em cinco cores, essas duas, né, preto e concreto, tem o vinho, o cinza escuro e também o marrom madeira. Mas não para por aí, temos a Tech T-shirt manga comprida, em sete cores, com todos os benefícios do tecido modal, e até esse muito elegante pullover masculino, pra quem curte peças um pouco mais largas. Esse pullover, aliás, também é de modal, evita a proliferação de bactérias e o mau cheiro no sovaco. Então, nesse inverno, que promete ser mais rigoroso, recorra à nossa boa e velha Insider, usando o cupom, o código promocional, sexto round, tudo junto, pra ter 18% de desconto na primeira compra e 12% de desconto nas compras seguintes. O link pra Insider, como sempre, aqui no sexto round, tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Não sei se tô vendo fantasmas onde não existe, mas meu trabalho aqui no sexto round exige ler as entrelinhas desse belo esporte e as interpretar pra vocês. Pois bem, Alex Poitain fez mingau de ir e pro rasca no sábado e virou atleta número um do UFC, com as inatividades de Conor McGregor e John Jones. A contrapartida é que a geração de tantos momentos memoráveis geraram uma demanda absurda pra ele. O público quer porque quer mais uma dose de dopamina, então a questão passou a ser, querido, quando você volta? Quando nos fornecerá mais desse produto? Já lancei vídeo detalhando o futuro do Poitain e o resumo é muito simples. Opção mais provável, Magomed Ankalaev, eleito por 10 entre 10 fãs como o pior encaixe técnico pro brasileiro. É o único top 5 que falta pra limpar a categoria e o cara vem de 10 vitórias em um empate. Merece. Ou, caso pinte lesão em algum dos 4 pesos pesados envolvidos nas disputas pelos cinturões, linear e interino, Poitain oportunista tenta virar triplo campeão. Uma terceira opção é esperar o desfecho do UFC 304, próximo dia 27 na Inglaterra, pra ver se a Aspinall se sai vencedor e faz o que o mentor Michael Bisping sugeriu, que é desafiar o brasileiro. A Aspinall teria apetite pra defender o cinturão interino mais uma vez, seria a terceira, algo inédito no UFC. Se sim, Aspinall e Poitain poderiam dançar na luta co-principal do PPV de novembro, encabeçado por John Jones e Steve Biotic. Seria lindo. Essa análise, vamos combinar, é bem abrangente, proposital pra diminuir a minha margem de erro, por isso engloba tantos cenários possíveis. Acontece que o diabo mora nos detalhes e eu tô bem encucado com o seguinte. Poitain em nenhum momento, nem na entrevista no octógono, nem nas seguintes, nos bastidores, e acho que assisti todas, se comprometeu nominalmente com o Ankalaev. Disse tipo, se eu continuar no meio pesado, é a luta que farei. Teve até a repórter do canal americano Full Sand que perguntou pelo russo especificamente, e a resposta foi meio evasiva, abre aspas. Antes da luta com o Blachowicz, falaram que ele era muito bom e tal. Depois eu ganho e as pessoas falam que não era tudo isso. Vou lutar com o Ankalaev, aí ganho e vão falar a mesma coisa, não dá pra entender. Pra mim é indiferente, coloquem quem quiser. Até aí tudo bem, com a possibilidade do peso pesado no horizonte, Joe Rogan mostrando o interesse da empresa dentro do octógono, Ankalaev que se lasque, vamos mirar nas estrelas. Acontece que o polonês Blachowicz estava lá, assistiu em loco, e depois comentou o seguinte no perfil UFC Europa, abre aspas. Eu devo ser o próximo adversário pro Pereira, ele perdeu pra mim, e só preciso provar isso de novo. Dessa vez não vou deixar nas mãos dos juízes. Apesar da confiança e naturalidade com que ele respondeu isso, que é o próximo adversário, ignorei solenemente, porque um, não faz muito sentido, e dois, pode ser só pensamento desejoso do cara. Ele é menos ranqueado que o Ankalaev, já foi derrotado pelo Poitam, e não venceu de lá pra cá. Tá parado desde julho de 2023. O empate com o próprio Ankalaev foi dos mais safados, eu acho que o Ian perdeu aquela luta. Se parar pra pensar, a última vitória dele na bola mesmo, excluindo a lesão do Alexander Rakic, foi em março de 2021, contra o Adesanya, então ignorei a possibilidade. Só que aí, o perfil oficial do UFC lançou um post indagando os fãs, quem deve ser o próximo adversário do Alex Pereira? A, Ankalaev, B, Blachowicz, C, o vencedor de Tom Aspenal vs. Curtis Blades, e D, o vencedor de John Jones vs. Cipri Motich. E Jorge Guimarães, o joinha, empresário de Alex Pereira, foi lá no post e respondeu letra B, de Blachowicz. Subitamente, o polonês, que sempre teve ótima relação com o Glover, apareceu no Twitter e mandou o seguinte, abre aspas. Eu nunca perdi uma revanche, e não vou. Opa, senhores, acompanho esse esporte a tempo suficiente pra não acreditar nesse tipo de coincidência. Até porque antes dessa revanche com o Iri, rolou o exato mesmo padrão. Joinha disse no PVT que não havia tanto interesse pelo Ankalaev, Poatan depois foi pelo mesmo caminho, apontou que a empresa preferiu o Iri. Na época, pelo que entendi, o Ankalaev não conseguiria lutar agora no meio do ano. E como o campeão queria atividade, as partes foram por esse caminho. Não houve muito questionamento, porque o Iri roubou a cena no UFC 300, garantiu bônus da noite quando nem o Poatan conseguiu. Basta reparar que na época o Ankalaev aceitou calado, não deu um pio nas redes sociais. Só que agora é completamente diferente. De novo, o Blachowicz tá inativo, e o russo tá fazendo barraco nas redes sociais todo santo dia pra dizer Olha, eu tô aqui, disponível, essa é a minha vez. Na última sexta, quando o Jamal Hill levantou a hipótese dele ter perdido o visto americano, Ankalaev imediatamente desmentiu. Nada disso, posso entrar na América sim. Ontem, no Twitter, ele bateu em duas teclas. Um, luta em qualquer lugar. Nova York, Las Vegas ou Abu Dhabi. Dois, não vou tentar nenhuma queda nos primeiros 15 minutos. Exatamente pra mexer com o brilho competitivo, forçar o Poatan a responder e legitimá-lo como desafiante número um. Até agora não conseguiu. Eu não vou mentir aqui, pra mim, Blachowicz é um tiro na água. E não é porque a luta, teoricamente, é mais fácil, não. O Blachowicz até agora foi o adversário mais difícil do Poatan, com 93 quilos. O meu ponto é que não acrescenta nada no currículo. O cara já foi, é inativo, tá com 41 anos. O público tá esperando Ankalaev ou peso pesado. Se Ankalaev tiver disponível, Blachowicz será uma frustração geral, visto como passo atrás ou pior, talvez até um refugio ao Ankalaev. Então a comunicação precisa ser bem clara nesse sentido, pra não arranhar a imagem fabulosa que o Poatan estabeleceu. Se acabar sendo o Blachowicz, digam por quê. É o visto do Ankalaev? Ele tá lesionado? Acham sacanagem o campeão lutar fora de casa, no deserto? A empresa não quer investir no russo? O quê? Mas ainda assim, mesmo havendo um motivo super plausível e compreensivo, acho que vale esperar só um pouco. Pelo menos a definição do título interino dos pesados. Porque Poatan não é apenas um talento geracional, daqueles que aparecem uma vez a cada década. A história, a trajetória dele no MMA também é uma em um milhão. Todas as estrelas se alinharam pra forjar esse fenômeno. Desde a rivalidade com o dominante Adesanya, que o levou mais rápido até o topo, até a derrota pro mesmo contribuiu com esse sucesso. Porque para pra pensar, não fosse o nocaute no UFC 287, Poatan não teria subido de categoria naquele timing e virado duplo campeão. Me parece um pecado pegar essa construção tão rara e arriscar com o Blachowicz de novo. Alto risco, baixa recompensa. Imagina só, o Poatan tem mais três, quatro rodadas na carreira. Pode fazer uma delas com o Blachowicz de novo? 20, 30% disso? Ainda que Poatan faça parecer fácil, como fez com o Iri, tem sempre a possibilidade de lesão, é mais um campe, tempo que passa. E o cara tá tão próximo do sonho, do tal feito inédito, que de repente valia considerar um pouco o gatilho da escassez. Sim, os caras são espertos, sei que tem aí um bom motivo por trás. Será que a intenção é se ocupar com outro adversário conhecido até acertar o timing certinho do peso pesado, mais pro fim do ano? De todo modo, eu confesso que a minha sensação é que se a próxima luta não for o Ankala Eve, pela percepção geral do público? A De Sânia, o grande rival histórico, ou um peso pesado pelo cinturão linear ou interino, Poatan estará servindo mais à causa do adversário do que à própria. Ele definitivamente não precisa disso. Mas, claro, essa é apenas a minha leitura da situação, o meu ponto de vista. Tô vendo fantasma demais onde não existe? Foi só uma resposta inocente? O polonês deu só uma declaração inocente e o timing juntou? Ou acham que faz algum sentido e a gente pode acabar vendo o Poatan versus Blachowicz? Se juntarem essa luta, você gosta? Discorda de mim? Acha que faz sentido? Quer uma boa pro Poatan tirar onda? Não sei. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre Charles Dubronx lutar em Abu Dhabi contra Slam Mahashev fazendo a revanche. A possibilidade disso não é tão irreal assim. Clica no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.